Uma entrevista outro dia que eles estavam falando da posição do grande jogador Neymar e como eu falei aqui na introdução, eu adoro futebol, sempre adorei, joguei, meu pai foi jogador profissional de futebol. Aí nessa entrevista que eu dei, perguntaram minha opinião, aí eu falei assim que eu me oferecia, sem cobrar nada, para dar uma aula para o Neymar. Uma aula exatamente que o Alessandro falou, que o Edmund falou, que o Felipe falou, aliás, eu convido vocês também para, se o Neymar aceitar, nós quatro vamos lá. E eu falei o seguinte, eu falei assim, o Neymar chegou em Santos em 2002, ele tinha 11 anos e ele jogava, brincava lá na praia de Santos todos os dias. Aí ele tem um interesse econômico, fazer um interesse econômico lá, ele tem aquelas casas, se não me engano, lá em Santa Catarina, Camboriú, Jurerê Internacional e ele está aí defendendo isso para fazer lá o benefício econômico, alguma hotel, alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei que a gente precisa dar uma aula para o Neymar do seguinte sentido, com o aumento do nível do mar, das ressacas e com esse rápido aumento, né, Alexander, rápido aumento do nível do mar, como o Edmund falou, está muito mais rápido do que a gente previa alguns anos atrás, está acelerando muito e as ressacas estão ficando mais fortes. Então, eu até falei uma coisa que é verdadeira, o Neymar não vai conseguir levar nem os netos dele para a praia que ele em 2002 jogava futebol, porque ali o nível do mar vai ter subido muito daqui a 40 anos. Há uns 10 anos atrás, a gente podia dizer que ele não ia conseguir levar os tataranetos, os bisnetos, não, agora são os netos. Então, eu estou falando isso aqui, de certo modo, para dizer que é importante que esses negacionistas de mudanças climáticas aprendam. O risco é gigantesco, como o Edmund, o Felipe e o Alexander falaram. Então, não tem condição. A coisa está entrando num nível que não pode deixar isso acontecer. De novo, eu vou insistir. A PEC, sim, tem que ter. Mas é uma PEC que vai dizer o que fazer com tudo que eles falaram. Até mesmo, o Alexander falou muito bem dos manguezais. Isso é um risco gigantesco. A gigantesca biodiversidade armazena uma grande quantidade de carbono. Com tudo isso, os manguezais estão sendo afetados, destruídos em todo o mundo, mas na costa brasileira também. Então, esse é um ponto. O Brasil já tem uma legislação ambiental rígida. É uma das mais rígidas do mundo. Só que não se cumpre. Esse é um ponto. Até mesmo porque para o Brasil conseguir exportar os bens que ele produz para a Europa, a Europa tem uma série de exigências muito rígidas que ela não ensina, não adota, mas ela pede para os seus fornecedores. Agora, essa questão da PEC, eu não vejo boa intenção no legislador. Não acho que nenhum legislador tenha boa intenção. Não vejo capacidade técnica no legislador brasileiro. Acho o legislador brasileiro uma grande merda. Eles não discutem. Eles não debatem. Eles não sabem nada. Então, eu não estou defendendo aqui o legislador brasileiro. Neymar. Também eu nem sei o que o Neymar falou. O que eu posso dizer é, no texto frio da PEC, não se dá para tirar uma conclusão dessa, ah, vão sair vendendo terreno. Não, não tem venda de terreno. O que acontece aqui é a transferência da propriedade para quem já ocupa, para quem já está lá. Agora, se depois vai acontecer, se tem um plano mirabolante por detrás disso, então eu preciso partir da presunção de culpa, de que existe um plano que nós desconhecemos. Mas essa PEC, ela nada muda, porque em nada vai mudar a legislação ambiental. Ninguém vai poder construir algo que esteja em desacordo com a preservação dessas áreas. E a legislação ambiental brasileira já faz essas previsões. Os planos diretores municipais, eles têm que observar essas áreas. Um particular, ele não pode avançar sobre elas. É claro que se ele pagar uma propina, ele avança, constrói muro. Ele faz coisa que não pode. Mas aí nós estamos falando de crimes. E o Estado tem todo o direito de punir os crimes. E não é porque se paga laudêmio, não se paga laudêmio, se paga foro ou não se paga foro, que os crimes vão deixar de ser cometidos. Esta PEC, do jeito que ela está, ela tem problemas muitos. Porque todo texto legislativo no Brasil hoje tem problema. Veja a PEC da reforma tributária, que pra mim é o fim do país. É o fim do país. Por quê? Porque não se discute, porque ninguém lê. O deputado vota, não leu. Ou se leu, não entendeu. O senador, a mesma coisa. Nós temos um legislativo muito ruim. Então, todo projeto de lei, o projeto de emenda à Constituição, eu parto do pressuposto que ele é incompreendido até por quem está votando. Agora, tirar conclusões que não existem no texto da PEC é colocar problema onde o problema já está, já existe. Porque se se pode afrontar o meio ambiente, através do texto da PEC, por elementos que não estão no texto da PEC, já se pode afrontar o meio ambiente sem a PEC. Porque tudo que nós estamos falando vai contra a legislação ambiental. Então, o enfoque, ele é totalmente diverso. Eu não posso jogar os males do risco ambiental pra essa PEC. Porque ela não fala em venda, ela fala em entrega do domínio pra quem já ocupa. Não vai ter um loteamento e um leilão. Agora, se alguém vai sair comprando várias áreas, montar um resort, isso é uma outra conversa. Ele vai ter que construir esse resort com base na legislação ambiental que deve prever essas medidas de preservação ambiental. Se existe capacidade fiscalizadora do Estado, se não existe capacidade fiscalizadora do Estado, isso é uma outra questão. Porque deveria existir. Nós pagamos impostos régios pra esse país fiscalizar. Se se ergue muro no Brasil, é porque o poder público não entrega segurança. Se se impede de entrar numa praia, se se impede qualquer cidadão que esteja no Brasil, ou qualquer pessoa, estrangeiro que esteja no Brasil, de acessar o mar, falando, não, esta área é privada. Isso é crime, não pode. Não pode. Então nós estamos falando de crimes. Então o crime independe da PEC, porque ele sempre pode acontecer, porque ele sempre é contrário à lei. Agora, o texto do jeito que está, ele não muda em nada a situação ambiental brasileira. Não muda em absolutamente nada. Com o PEC ou sem PEC, a deterioração, ela vai continuar. Essa PEC, ela só fala das pessoas que já ocupam estas áreas, estes terrenos de marinha, e que, além de pagar a IPTU, além de não ter... Porque quem paga o asfalto é o município. Quem paga a iluminação pública é o município. Quem faz a segurança pública é o Estado. Então por que eu tenho que pagar foro para a União? Se a União não me dá a segurança pública, aí eu vou morar. A União não vai me dar a iluminação, vai aumentar a insegurança pública. Se ela não asfaltar, muito menos a gente vai chegar àquele lugar. Isso já em áreas urbanizadas. Agora, vamos falar em praias paradisíacas, que não tem asfalto, são afastadas. Ninguém ocupa. Não tem asfalto. Isso não vai ser vendido, não vai ser loteado, não vai ser leiloado. Porque o que essa PEC fala é da entrega do domínio para quem já ocupa essas áreas de terreno de marinha. Agora, se existem interesses ocultos por detrás disso, esses interesses ocultos, eles já devem se erguer para se analisar se eles são legais ou ilegais. Porque o crime sempre pode acontecer. Com PEC ou sem PEC. As pessoas sempre podem infringir a legislação ambiental. Com PEC ou sem PEC. Eu concordo, senhor Pinho. Eu poderia fazer bem rapidinho. Edmo. É um esclarecimento apenas. Eu concordo plenamente que, no texto da PEC, não há nenhuma razão para se acreditar que a intenção seja privatizar a praia. Não. O que acontece é o seguinte. Nós sabemos que, na forma como está atualmente, dificilmente, dificilmente grandes conglomerados imobiliários vão adquirir essas terras porque eles não vão poder eventualmente revendê-las. Porque eles não têm propriedade. A partir do momento que a propriedade privada for possível, é muito difícil não acreditar que vai haver uma enxurrada de compras de terrenos para eventualmente se transformarem em grandes empreendimentos imobiliários. Então, o problema é esse. A PEC pode não estar dizendo isso e pode ser até mesmo extrapolar demais isso que eu estou dizendo. Mas somente se a gente for muito ingênuo para poder acreditar que a consequência imediata dessa privatização das áreas de marinha não vai ser uma grande corrida imobiliária. Eu, com toda certeza, acredito nisso. O que eu ia falar, o Turra trouxe mais ou menos o que eu tinha falado, e o Turra fala em muros, mas um muro, enrocamento, não segura água e não segura sedimento. Então, acho, de novo, já passou da hora da gente discutir preservação e como a gente vai se preparar para os eventos extremos. Não precisamos nem dizer subir o nível do mar. Então, as pessoas, se a gente queira chamar a privatização ou não, que vão ocupar esse lugar, tem que saber que nos próximos 10 anos não vão estar ali. Não vão poder usar esse lugar. Não vai ter essa praia. Então, acho que muito mais importante agora seria mesmo quem tem dinheiro e acha que vai poder construir, vai realmente, não vai estar lá daqui a 10 anos para usar esse bem. Então, a gente deveria voltar e Congresso, Senado, população civil, todo mundo deveria ter essa consciência que as coisas já estão ruins e vão piorar. Não tem mais volta. Então, como a gente vai ocupar e como vai preservar? O que a gente vai tomar? Qual vai ser a nossa iniciativa? Nós vamos ficar parados, esperando acontecer. E eu acho que a gente acaba desviando o foco. Essa PEC está desviando o foco principal, que são as mudanças climáticas que estão acontecendo e tudo o que a gente está perdendo. A gente está falando de perder praia, mas a gente pode começar a perder vidas também. A coisa vai ficar violenta. A gente viu em Porto Alegre o que aconteceu. Porto Alegre está no nível do mar. Quando o professor Carlos fala em subir 50 centímetros, quem mora nessa região já sabe o que vai acontecer. O nível do mar vai subir, Porto Alegre vai voltar a ser atingida. Então, a gente precisa discutir como a gente vai se preparar para isso. Quer dizer, então, quem está na expectativa vou criar uma Cancun brasileira em algum lugar, em 10 anos, a não ser que seja um investimento curto. E pensando nesse exemplo pitoresco também, quase que bucólico, do vendedor de milho com seu carrinho na praia, que é bonito, o movimento de comércio, você imagina todos esses vendedores com gás GLP abrindo fogo, ali fazendo seu milho na praia, qual é o malefício que isso não traz para o ambiente? Aquele GLP ali fazendo, aquele monte de comida ali, tudo isso interfere. A gente não pode ficar refém de exemplos pitorescos e nem do crime que pode acontecer, porque no Brasil tudo acontece, tudo tem interesse. Até uma lei que muda a tomada, que a gente sempre usou para uma tomada de três pinos, deve ter interesse. Se a gente fazer qualquer lei no Brasil, para ela passar, tem algum interesse. Então, ninguém aqui é inocente de achar que não existe um interesse, uma tentativa de aprovar dessa PEC, os pequenos ocupantes, os pequenos aforados, eles vão adquirir a propriedade através de empréstimos de grandes empreiteiras, isso pode acontecer, mas a questão é que a grande empreiteira vai ter que respeitar a legislação ambiental, a não ser que se mude a legislação ambiental, porque do jeito que ela está hoje, não dá para criar esses grandes espigões como era possível no passado. A legislação é mais moderna. Agora, se for mudar a legislação para que se permita de novo a construção desses arranha-céus horrorosos na beira da praia, aí nós temos um problema, mas isso sempre é possível a qualquer momento, até mesmo uma lei ordinária que permita o aforado ou aquele que ocupa a edificar de maneira prejudicial a iluminação, seja lá o que for. E aí Legenda por Sônia Ruberti